Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como criar ou personalizar o avatar da sua conta no Xbox. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai fazer login com sua conta no Xbox. E caso você não tenha uma conta, na descrição desse vídeo eu vou deixar um tutorial detalhado ensinando como criar uma conta. Efetuado o login com sua conta, pressione o botão Xbox do controle. Nesse menu vá até a opção perfil e sistema e aqui você vai selecionar o perfil da sua conta. Nesse menu que apareceu selecione a opção meu perfil. Nessa página vá até a opção personalizar perfil. Nessa nova página selecione a opção criar avatar. Caso você já tenha criado seu avatar e queira personalizar ele aqui nessa página você vai selecionar a opção editar avatar. Na página do editor de avatar selecione a opção começar. Aqui você vai selecionar um avatar na lista abaixo. Assim que você escolher selecione a opção usar o avatar selecionado. Selecione a primeira opção aparência. Aqui nessa página você vai poder editar o corpo, rosto e cabelo do seu avatar. Vamos voltar até a página anterior. Agora eu vou selecionar a segunda opção para mudar a roupa do meu avatar. Aqui nessa página você vai poder selecionar roupas e acessórios para o seu avatar. Aqui fica ao seu critério, vamos voltar até a página anterior. Na terceira opção você vai selecionar o humor do seu avatar. Selecione o humor do seu avatar nessa lista. Selecionado o humor, pressione o botão Y para salvar. Você pode utilizar a loja avatar do console para personalizar ainda mais o seu avatar. E é dessa forma que você vai criar e personalizar o avatar da sua conta no Xbox. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.